Olá pessoas, este é mais um áudio meu aqui na internet, tá? Todo mundo me cobra sempre um podcast, então dessa vez vai ser algo muito próximo disso, tá? Na verdade vai ser um podcast, eu só não posso prometer que eu vou saber subir ele no Spotify, porque eu nunca fiz um troço desse. Estou indo rumo ao Pint of Science, então estou dirigindo, tá? E estou indo sozinho, então é como se eu estivesse conversando com vocês. Mas talvez apareça aí o áudio do motor ou alguma coisa assim. Se esse áudio ficar uma bosta, eu vou desistir para sempre, tá bom? Estou gravando isso daqui sobre o tema do meu último vídeo, que vai ser os cortes na educação, e sim, é corte, e um pouco sobre os motivos da academia científica, não conseguir fazer divulgação científica e falar um pouquinho sobre o olavismo, tá? O mesmo tema, eu vou repetir as mesmas coisas que eu falei no meu último vídeo, porque o áudio ficou um lixo, e como o áudio desse meu último vídeo ficou um lixo, eu acho que as pessoas merecem, porque é um assunto muito importante para as pessoas deixarem de ouvir só porque o áudio está ruim, tá? Aproveitando que eu vou ter que regravar tudo, então pelo menos eu vou falar as coisas, as respostas, né? As críticas que eu recebi, as principais críticas que eu recebi. Bom, sobre os cortes na educação, para quem estiver ouvindo este áudio em 2072, este ano, agora, o governo Bolsonaro e o seu ministro da educação, Abraham Weintraub, acabou de, bom, essa semana atrás, algumas semanas atrás, anunciou um contingenciamento de 30% da verba discricionária destinada às universidades e institutos federais, tá? Esse corte acabou gerando muita revolta, uma revolta que eu não imaginava, uma revolta que me surpreendeu bastante, com manifestações muito extensivas, muito grandes no Brasil inteiro, que tiveram, obviamente, boa parte delas um viés político, anti-bolsonarista, né? Muitas bandeiras do PT e da CUT, etc. Porém, não apenas, tá? As pessoas que frequentaram as manifestações, as reportagens que saíram sobre elas, elas demonstraram que nem todas as pessoas, na verdade, não era nem uma maioria, né? Assim, em números absolutos, né? Talvez até uma coisa meio a meio, pessoas que não estavam vinculadas a nenhum movimento político de esquerda, pessoas que não necessariamente eram de esquerda, pessoas que, inclusive, votaram no Bolsonaro, mas estavam indignadas com esses cortes nas universidades. E aí, o que acontece? O ministro fez aquele vídeo explicando sobre os bombons, né? Ele pegou 100 bombons e disse que o corte, na verdade, era de 3,5% e que não era um corte, era um contingenciamento, tá? Isso, de fato, é um contingenciamento, não é um corte, né? Do ponto de vista técnico, mas é um corte porque, se não conseguirem dinheiro até setembro, esse dinheiro não vai voltar. Então, pelo menos até setembro, esse dinheiro não existe, né? Esse dinheiro está retido, ele está em juízo, digamos assim, e ele não pode ser usado. Então, é um corte, tá? Contingenciamento é um nome bonito para um corte temporário, mas é um corte, tá? Então, por isso que eu não vou colocar corte, entre aspas, porcaria nenhuma aqui no título do podcast. E esses 3,5% é por quê? Porque existe a maior parte da verba do Ministério da Educação é para a folha de pagamento, tá? Eu já vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E essa folha de pagamento, o Ministério da Educação, apesar da verba sair do Ministério, ele não pode mexer, tá? Porque isso daí vem do Tesouro Direto, né? Então, não tem como ele mexer nisso, ele não pode nem cortar e nem deixar de pagar. Então, o que ele pode cortar é a verba discricionária, é a verba que você entrega para o reitor, para a universidade funcionar. Então, vai pagar os terceirizados, segurança, faxina, vai pagar consertos, reformas em geral, vai pagar, como se fala, papel higiênico, material de reposição e tudo isso daí. Sendo que, muitas vezes, já falta material de reposição em vários institutos federais ou em várias universidades federais e, agora, com esse contingenciamento de uma boa parte dessa verba, vai faltar mais ainda. Então, não é um dinheiro bunda que, cortando 30% dele, né? Porque aí, esses 3,5%, na verdade, são 30% da verba discricionária. Então, cortando 30% da verba discricionária, não é uma coisa tão bunda, assim, que, simplesmente, as pessoas podem viver sem, tá? É uma coisa bastante grave. Pelo menos, a verba dos laboratórios de manutenção e etc. É possível que os professores tenham que colocar do próprio salário, né? Para conseguir manter os laboratórios funcionando. Na verdade, isso já acontece em boa parte dos laboratórios. Aqueles professores que tiverem uma verba sobrando vão conseguir fazer essa reposição. Aqueles que não tiverem, um abraço, tá? Entre outros cortes, também estavam as bolsas da CAPES, tá? Não aquelas pessoas que já estavam recebendo bolsa, pelo menos não a princípio, mas aquelas bolsas que iriam ser destinadas para novos estudantes. Inclusive, aqueles que passaram no processo seletivo de pós-graduação, de mestrado e doutorado. E essas bolsas, para aquelas pessoas que não sabem, elas são o salário desses estudantes, de mestrado e doutorado. E como a boa parte da população não faz mestrado e doutorado, eles entendem a pós-graduação como uma pós-graduação lato-senso, tá? Como esses MBA que existem aí. Essas pós-graduação, você assiste aula e faz um TCC. E você geralmente paga por essas pós-graduações. O mestrado e o doutorado, não. Elas são pós-graduação estrito-senso. Então, você trabalha, tá? Você trabalha. Você faz experimentos, você faz compêndios de bibliografia, você ajuda na rotina do laboratório, trabalha pela rotina do laboratório. Sabe, os pesquisadores não têm tempo, depois eu vou falar mais disso também no final, eles não têm tempo de gerenciar todas as funções do laboratório. Então, quem acaba fazendo isso são alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Apesar de que pós-doutorado você não pode considerar mais aluno, né? Mas, de qualquer maneira, é bolsista. Então, essas bolsas, elas são fundamentais. E, apesar das pessoas que já estavam recebendo bolsa não terem a sua bolsa cortada, a princípio, aquelas pessoas que dependem de renovação de bolsa, e elas acontecem mais ou menos nesse período, vão ficar sem bolsa do dia para a noite, sem terem terminado ou concluído suas teses, dissertações, etc. Então, essas pessoas estão do dia para a noite sem salário. É isso que vocês entendem, sem salário. E, no caso, como é uma verba que não é um emprego propriamente dito, sem salário quer dizer que também não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem nenhuma garantia, não tem aviso prévio, não tem nada. Simplesmente cortou, ficou sem nada. E isso é bastante preocupante, né? Porque o pessoal paga aluguel, paga a conta, paga comida, né? O dono do apartamento, o dono do imóvel não está interessado se o ministro da educação cortou a sua bolsa, né? Ele simplesmente vai te pôr para fora caso você não pague a prestação, não pague o aluguel. Então, o ministro falou que caso exista uma emergência muito grande, sei lá, cai o telhado de uma universidade, de algum dos prédios, ele vai liberar essa pequena verba, né? Pelo menos para consertar essas emergências. E aparentemente, dessa contingência das bolsas da CAPES, acho que aqueles dos cursos de nível 6 e 7, que são os cursos mais bem avaliados na CAPES, você já foi desbloqueado. Agora, os outros cursos, os outros departamentos, as bolsas ainda estão suspensas. E tem que ver se elas vão voltar depois, né? Caso, efetivamente, o governo tenha mais verba. Aparentemente, o Paulo Guedes tinha falado que algumas verbas da multa da Petrobras poderiam ir para a educação. Isso dá 2 bilhões e meio e tal, que eu acho que, enfim, não sustenta muita coisa. Mas, enfim, posso estar errando os números aqui. Melhor do que nada, né? Isso, na verdade, me parece já uma medida do governo em resposta às manifestações, tá? Porque teve corte em quase todos os ministérios, mas no Ministério da Educação o pessoal ficou mais mordido, ficou mais doído, porque, de fato, cortar essa verba discricionária vai fazer com que as faculdades parem de funcionar em setembro, por exemplo. Em setembro, outubro, porque não há garantia nenhuma de que vai haver uma verba, né? Basicamente, isso é um sequestro, uma, digamos assim, uma chantagem para que a reforma da Previdência seja aprovada, né? Então, não é só a reforma da Previdência que pode garantir verba, né? Você pode tentar fazer o país gerar mais dinheiro, você pode cortar em outros lugares e o pessoal resolveu cortar nas universidades. Tem um bom motivo para eles estarem cortando nas universidades, que aí tem a ver com o olavismo, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, quando você vê essa realidade, a gente pode dizer sim que é um corte, tá? Não é só porque é um contingenciamento que deixa de ser um corte, continua sendo um corte. E as pessoas vieram reclamar de por que eu não estava falando sobre isso no governo do PT, no governo da Dilma, no governo do Lula, tá? Bom, no governo do Lula, teria que ser muito idiota para cobrar que eu falasse disso, porque eu comecei a gravar vinho em 2011, né? Já não era mais o Lula. Então, não tem como me cobrar que eu falasse do governo do Lula. No máximo, eu falei na mesa do buteco com os meus amigos, tá? Então, não tem como me cobrar sobre isso. E sim, houve contingenciamento na época do Lula. No que diz respeito à Dilma, eu lembro que teve muitas manifestações quando ela anunciou o corte, e no caso da Dilma era corte mesmo, não era contingenciamento, porém, até onde eu me lembre, foram cortes de investimento, não foram cortes de verba discricionária, foram cortes de investimento, ou seja, digamos assim, entre aspas, como se você fosse ganhar um aumento de salário e você deixa de ganhar, mas você não reduz o salário que você tem. Agora, o que o ministro fez foi reduzir o salário. Então, é assim, você tem uma verba que você está acostumado com ela e ela foi, assim, e ela não vai subir, não vai aumentar. A Dilma tinha prometido que ia aumentar e não aumentou. No caso, agora, cortou. Então, ainda que tenha havido muitos protestos naquela época, ainda que tenha sido uma coisa muito ruim esse corte de investimento do governo da Dilma, não foi um contingenciamento de verbas já alocadas nos anos anteriores. Então, foi menos pior, de alguma forma, do que está acontecendo agora. Bom, mas eu lembro que eu falei muito, eu fiz até vídeo sobre os cortes da Dilma na ciência, no Ministério de Ciência e Tecnologia, que foram muito piores, inclusive, do que os cortes na educação. Também fiz críticas à maneira como a Dilma estava distribuindo as bolsas e a política dela, ela quis valorizar o Ciência Sem Fronteiras, todas essas coisas. Então, tive críticas na época também, inclusive, porque eu era bolsista da Capes na época. Mas, enfim, não vem ao caso agora. O que acontece? Isso é uma coisa que eu falei no meu vídeo que eu preciso repetir aqui. O Lula, ele deu um passo maior que a perna, sim, no que diz respeito à educação. Na época do Fernando Henrique, você teve praticamente um congelamento do crescimento das universidades federais e você não tinha a contratação de novos professores. Então, os professores estavam aposentando ou morrendo e não tinha reposição. Então, tinha curso que estava simplesmente desaparecendo, estava praticamente acabando na época do governo do Fernando Henrique. Quando o Lula entrou, ele desfez essa política do Fernando Henrique e começou a recontratar professores, começou a novamente destinar a verba para as universidades federais. Eu estou falando só de federal, não estou falando das verbas para universidades estaduais, até porque não é o caso. Só que o que acontece? Você tem um problema no ministério, o que aconteceu, um problema no ministério. O Lula, ele começou a abrir muitas universidades no interior do Brasil para descentralizar um pouco mais o ensino público, que é um ensino de qualidade, a gente sabe, muito melhor do que o ensino privado. E esse tipo de direcionamento do Lula acabou fazendo com que ele desse um passo maior que a perna. Ele achou que o Brasil ia viver na onda da explosão dos commodities para sempre, achou que a crise econômica ia ser só uma marolinha e a gente viu que muitos anos depois acabou virando um tsunami. E o que acontece? Muitas dessas universidades que o Lula criou não tinham... Assim, óbvio, muitos foram um sucesso. Eu acho que a medida do Lula foi acertada. Ele tem investido novamente em ensino público nas universidades e ele tem investido na construção de novas unidades dessas universidades. Eu acho que isso daí foi completamente acertado do Lula. Porém, algumas universidades foram criadas sem o mínimo de infraestrutura. Eu lembro de um amigo meu, que eu não vou falar a universidade para não ter constrangimentos, eu lembro de um amigo meu que ele era um pesquisador, um professor contratado da universidade e não tinha prédio. não tinha prédio para ele dar aula. Ou seja, olha como é que é a coisa. Como eles não tinham construído o prédio, teve que ter um gasto público para alugar salas em uma universidade privada, dessas unisquinas aí que não faz pesquisa e que tem aquele tipo de ensino pega e paga. Então, essas universidades têm um ensino, têm professores muito bons, muitas vezes esses professores são de universidades federais, universidades públicas, só que a carga horária é muito reduzida e os alunos não são cobrados o suficiente. Eles passam de ano mesmo sem saber nada, você tem cobrança da diretoria para que você não cobre muito dos alunos, então é um ensino pega e paga que a gente fala. Então, olha a bizarrice. Numa dessas universidades acabou tendo numa sala o ensino desses que eu acabei de descrever, um ensino razoavelmente fraco, e na sala do lado, colado, o ensino de excelência com a carga horária boa, com tudo aquilo lá que a gente sabe. Então, olha o grau de bizarrice que isso se tornou. Então, foi um passo maior que a perna? Sim. O Lula cometeu esse erro? Sim. E o que acontece? Hoje, o Ministério da Educação está com, sei lá, 80% da verba dele comprometida com pagamento, com folha de pagamento de professores. Então, hoje, isso é um problema grave. Você tem aí uma verba direcionada para ensino fundamental, para ensino, para outros tipos de ensino, ensino técnico, ensino de outras áreas, ensino médio e tal, federais, que é muito restrito. É uma verba muito restrita, é uma verba que não tem quantidade suficiente. O pessoal veio me corrigir no vídeo, dizendo que o ensino fundamental e médio, que é um problema, que a gente tem pouca verba, os salários são baixos, os professores são desincentivados, está faltando professor, inclusive, porque ninguém quer dar aula no ensino público para ganhar mal e sofrer um monte de problemas. Mas boa parte desse ensino, ele é de fato, e me corrigiram, ele é responsabilidade dos estados e dos municípios. Sobra muito pouco desse ensino para o governo federal. Porém, você tem algumas escolas, se não me engano, o Pedro II no Rio de Janeiro, você tem outras escolas que são de ensino fundamental e médio e que são atribuições do governo federal. Então, quando você vai ver esse tipo de realidade, então fica 80-20, a verba, 80% faculdade e 20% colégio. E é óbvio que aluno de faculdade tem que custar mais caro que aluno de colégio. É um ensino técnico especializado, é um ensino que precisa de mais horas, de laboratórios, etc. Então, é óbvio que ele vai custar mais. Mas, ainda assim, você tem um problema, só que você não resolve esse problema cortando. você não resolve esse problema cortando. Você resolve esse problema aumentando a verba das outras áreas. Então, não cortando a universidade. Você deveria ter aí uma lógica, mais ou menos, que nem acontece nos outros países, que você, ao invés de reduzir... Até porque, como é que você vai reduzir as universidades? Você não pode deixar de pagar os professores. O máximo que você pode fazer é um sistema de demissão voluntária, você vai eliminar funcionário e não contratar mais ninguém. E, ainda assim, vai ficar faltando funcionário. Então, as coisas não vão conseguir... Quem ficar na universidade não vai conseguir dar conta. E os professores é esperar aposentar. Mas, aí acontece a mesma coisa que aconteceu no governo do Fernando Henrique. Vai começar a faltar professor para alguns cursos. E aí, as pessoas vieram me criticar também no meu vídeo, dizendo que você tem o problema. Acho que precisa cortar, porque a gente está em crise. Como eu falei no vídeo, você tem... Qualquer presidente que entrasse no lugar do Bolsonaro, fosse o Haddad, o Ciro, qualquer um deles, ele ia ter que fazer cortes em várias áreas. Não teria como fugir. O país está realmente sem dinheiro, sem verba. Ia ter que ser resolvido alguma coisa. mas, tem algumas áreas que é difícil de cortar. Eu sei que eu acho que na saúde não cortaram quase nada, mas, enfim, não lembro agora. Vou falar besteira se eu for me meter a falar disso. Mas o problema é que, assim, há outras saídas. Ninguém quer mexer em certos privilégios, ninguém quer mexer em outras dívidas. Você tem um monte de gente devendo, inadimplente mesmo. O careca da Havan lá, que está devendo sei lá quantos milhões, sabe, fez uma negociação da dívida. Você tem um monte de gente devendo muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. Que daria, com certeza, para ser realocado em outros lugares, sem precisar cortar a verba das universidades. Até porque esse corte de verba discricionária, ele não foi igualitário. Ele não é 30% para todo mundo. Obviamente, porque também o gasto não era igualitário para todo mundo. Então, algumas universidades, alguns institutos estão perdendo aí até 50% da verba discricionária, não é 30%, enquanto outros não vão ter corte nenhum. 0%. Então, não é uma coisa muito igualitária. Enfim, então, eu acho que as manifestações são legítimas, elas precisam acontecer, esses cortes precisam ser impedidos. Ah, mas não tem de onde cortar, a gente precisa economizar dinheiro. Tá, mas isso não impede as pessoas de se manifestarem. Então, elas têm direito de se manifestar e o governo tem que se virar. Acabou, entendeu? Tem que se virar, não tem jeito. Sabe, então, o pessoal ainda fala, ah, por que que não fazem manifestação em prol da reforma da Previdência? Inclusive, falaram pra eu fazer vídeo da reforma da Previdência, eu não entendo nada da reforma da Previdência, eu vou fazer vídeo da reforma da Previdência, tentei ler essa merda, não entendi nada, tá, então eu não vou me posicionar sobre a reforma da Previdência. Mas, pelo que eu entendi, várias pessoas vão perder coisas, né, com respeito à aposentadoria, né, ganha 20 reais de um lado, sei lá quanto, uma merreca, e do outro lado você perde uma série de coisas. Então, acho pouco provável que o povo se mobilize pra perder direitos, né, o povo vai se mobilizar pra não perder direitos. Então, acho que uma manifestação a favor da reforma da Previdência é uma coisa meio utópica, né, se quiser fazer uma manifestação disso, vai lá, boa sorte, né. Vai ter uma, né, agora, acho que dia 26, que, enfim, sei lá o que que vai acontecer, sei lá se esse áudio vai sair depois do dia 26 também, então, qualquer coisa, vocês complementam depois. Bom, então, eu não lembro se eu esqueci de falar alguma coisa no que diz respeito a esse lance dos cortes, tá, todo o meu apoio a essas manifestações, e, agora eu vou falar por que que esses cortes aconteceram desse jeito, tá, por que que dava pra cortar em outros lugares e as universidades foram escolhidas pra cortar. E é corte mesmo, tá, teve aquele áudio do Bolsonaro visitando uma escola, acho que ele falou, ah, você não sabe daquela turminha que eu cortei a verba não, né, então o que acontece, ele sabe que é um corte, ele tá ciente disso, ele não falou isso daí de bobagem, ele falou isso porque há uma provocação, há uma perseguição contra as universidades, isso é importante dentro do discurso do governo, né, e isso tem a ver com o Olavo, tá, vale lembrar que esse ele foi indicado pelo Olavo, para substituir o Vélez, né, o Vélez estava muito alinhado com os militares, ele queria fazer muita coisa de ensino militar, então o Olavo era, obviamente, o cara que estava encabeçando essa coisa do Ministério da Educação, né, porque é considerado um dos ministérios-chave para acabar com o marxismo cultural e todas essas coisas, né, para fazer a despetização, a desesquerdização do governo e tudo mais, então isso é importante que seja nas universidades, como que a gente sabe, que evidências a gente tem que isso é uma perseguição direcionada? Para começar aqui, os cortes não foram anunciados, né, de uma maneira muito genérica, assim, ó, vai haver um contingenciamento, a gente vai precisar cortar tal como aconteceu com o Lula, foi uma coisa meio assim, primeiro que não teve pronunciamento oficial naquela época, foi o ministro falando uma, fazendo um pronunciamento para os jornalistas e ele disse que ele ia cortar só das universidades que faziam balbúrdia, que eram três, se não me engano, a Federal da Bahia, o FRJ, não lembro qual era a outra, né, e acho que é a UNB, a de Brasília e tal, então o que acontece, ele ia cortar só dessas por causa da balbúrdia, porque eram universidades que se posicionaram, pelo menos, não a universidade como um todo, mas que vários departamentos se posicionaram contra o Bolsonaro durante as eleições, então seria uma retaliação, né, de fato, eu não conseguiria chamar de outro nome que não fosse censura isso, eu acho que ele nem conseguiria do ponto de vista constitucional cortar a verba só desses três universidades, então isso daí pegou muito mal, eles sabem que pegou muito mal, e aí depois a verba discricionária foi cortada, foi contingenciada de todas as federais, como a gente viu, não foi exatamente de todas, mas pelo menos a verba foi cortada como um todo, então isso, pelo menos, manteve a constitucionalidade e aí a coisa piorou, por que isso, entendeu, por que fazer questão de dizer que ia cortar só de três instituições, depois que ia ser de todas, será que isso daí realmente estava pensado desde o começo, será que por causa do fuzuê que se armou, do burburinho, eles resolveram cortar de todas, então, será que precisava cortar a verba das universidades, ou será que isso daí foi efetivamente uma medida retalhadora contra os locais que eles acreditam que seja o foco do esquerdismo, e o pessoal fala, ah, é mesmo o foco do esquerdismo, porque só tem gente de esquerda nas universidades federais, é, na boa, cara, procura gente de esquerda nos cursos de engenharia lá, vai lá, campeão, vai lá, champs, procura lá, gente de esquerda nos cursos de engenharia, mas, ó, leva uma lanterna porque quando anoitecer vai ser mais difícil de achar, viu, o pessoal acha que só tem curso de humanas, curso de humanas, sim, a maioria das pessoas são de esquerda, não dá pra dizer nem todas, mas você tem, obviamente, um foco maior ali, mas, cara, na boa, vocês estão esquecendo completamente que você tem cursos e cursos nas universidades, não dá pra você generalizar dizendo que só tem gente de esquerda nessas universidades, sabe, por isso que também não dá pra generalizar que todo mundo que estava nas manifestações contra os cortes era de esquerda, porque muitas dessas pessoas também vão ser afetadas e não necessariamente são de esquerda, então é meio que bobagem fazer isso, mas a paranoia olavista envolve isso, e agora vamos falar de olavismo, parte 2 desse podcast, o que acontece, o pessoal falou que eu estou dando muito valor para o Olavo e essas coisas, mas assim, eu peço que vocês assistam o meu vídeo sobre teorias conspiratórias, que eu falo que qualquer teoria conspiratória é a ligação de fatos reais por caminhos completamente viajantes, completamente delirantes, essa alt-right que se formou agora lá em vários lugares, que na verdade sempre existiu, ela existe desde a época da Guerra Fria até antes, desde o começo da Guerra Fria, e essa alt-right ela tem demonstrado agora esse novo avivamento que vive a base de teorias conspiratórias, E o Olavo, como representante diz, mora lá nos Estados Unidos, é o tradutor disso, já faz alguns anos aqui para o Brasil, ele traduz isso daí, antigamente ninguém ouvia, só quem ouvia era gente para dar risada, era só meia dúzia de alunos da seita dele, e hoje ele se transformou no guru do governo, que é uma realidade distópica que mal eu consigo acreditar que se formou, apesar de que eu já cantava essa bola faz algum tempo. Pois bem, o Olavo, ele acredita nessas teorias conspiratórias gerais, então, sei lá, pelo menos das republicanas, como eu já falei naquele meu vídeo de teorias conspiratórias, eu explico um pouco isso, ele fala que o Obama não nasceu nos Estados Unidos, que você tem uma conspiração globalista gerenciada pelas elites, curiosamente são as elites também, mas são elites tipo Jorge Soro, essas coisas assim, que tem superpoderes praticamente, o Lex Luthor, e ele consegue ali manipular todo mundo e tal, todo o planeta globalista, não sei o que, que ia acabar com a espécie humana, e aí as vacinas na verdade tem esterilização e por isso que você não pode se vacinar, o aquecimento global é uma invenção dos globalistas para impedir o desenvolvimento econômico e tudo mais, então todas essas teorias conspiratórias que negam ciência, algumas muito perigosas como essa das vacinas, por exemplo, e mesmo do aquecimento global, então isso é um problema muito grave que se mistura também com um fundamentalismo religioso de boa parte das pessoas que acreditam nisso. antigamente, quando surgiu o movimento contra o marxismo cultural, ele era antissemita inclusive, e sim, as pessoas vão ficar um pouco chocadas com isso, mas é porque quem começou a ter essas ideias filosóficas de, enfim, pós-modernas e tal, foi a escola de Frankfurt que era composta por um monte de filósofos, quase todos alemães e quase todos judeus, se não me engano todos judeus, enfim, não lembro agora em detalhes, e eles foram obviamente perseguidos durante o nazismo, e as pessoas então que criticavam a escola de Frankfurt ou que diziam que ela era absurdamente perigosa também tinham traços antissemitas, muito fortes inclusive na época, diziam que não era para ter feito Estado de Israel e toda aquela coisa assim, porque eles tinham ainda essas raízes no nazismo, essa raiz eugênica que, enfim, depois foi ficando mais discreta, mas que ainda está lá. O que acontece? Como esse movimento foi angariando muito mais pessoas de ramos evangélicos da sociedade americana, norte-americana, isso acabou descambando depois do fim da Guerra Fria para um apoio aos judeus, porque aí eles passaram a entender que a formação do Estado de Israel era o cumprimento de uma profecia, de uma profecia bíblica, então a partir daquele momento os judeus passaram a ser amigos e os inimigos passaram a ser outros, não fazia sentido você continuar com aquela paranoia da época do nazismo, da década de 30, você atualizou isso daí e agora o problema, sei lá, depois, além dos comunistas que nunca deixaram de ser problema, o macartismo que virou o macartismo, você também aí, sei lá, tem os muçulmanos, tem vários outros inimigos aí que foram criados, então quando você vai ver essa realidade, dos perseguidores do marxismo cultural, na verdade eles estão tentando criar uma narrativa e eles precisam criar um inimigo, um inimigo imaginário para atacar, e por isso eles até falam aquele negócio do decálogo de Lenin que dizia que os idiotas úteis que são aquelas pessoas que vão apoiar o comunismo sem saber que é comunismo e tal, que na verdade Lenin nunca falou isso, o Olavo baseia praticamente quase toda a sua filosofia numa frase inexistente em uma obra que não fala isso, isso é uma coisa bem sintomática e o que acontece eles precisam substituir a narrativa essas obras tipo Brasil Paralelo que aconteceu assim é exatamente esse negócio de substituição de narrativa novamente pegando pontos verdadeiros fatos verdadeiros e ligando por geralmente por caminhos meio paranóicos ou até fantasiosos então o olavismo é importante nesse contexto porque o Olavo indicou para ministérios chave de combate ao marxismo cultural ministros então ele indicou o ministro das relações exteriores que está fazendo a gente pagar vários micos ele indicou o ministro da educação e ele tem feito as consultorias para os filhos do Bolsonaro para como que ele vai gerir tudo isso daí ele abriu essa cruzada contra os militares isso está realmente impactando no governo não adianta ficar ignorando o Olavo não porque ele realmente tem essas santices dele estão pegando então quando você observa isso você vê que eles precisam minar ou seja eles precisam fazer exatamente aquilo que eles dizem que os marxistas culturais fazem que enfim é uma coisa conspiratória e eles precisam fazer exatamente o que eles fazem eles precisam vencer a guerra cultural essa guerra cultural eles vencem dominando ou melhor dominando não descredibilizando a academia científica e descredibilizando a mídia então você vê que esses são os dois focos principais de ataque do governo Bolsonaro ele elegeu aquelas mídias que fizeram suporte a ele como a Record por exemplo o SBT e ele está cortando a verba de outras ou ele vai cortar a verba prometeu cortar a verba de outras instituições de mídia como a Globo por exemplo que é criticada desde sempre então você vê que isso daí são coisas que são minadas de fato você tem aí a questão das universidades então como eu falei essa perseguição não é aleatória esse contingenciamento esses cortes foram propositais não necessariamente precisava ser feito ali e fizeram por causa de uma questão ideológica e quando você vai olhar a questão da mídia mesma coisa o que acontece o pessoal fica batendo na Globo na Globo na Globo na Globo que é o maior conglomerado de mídia do Brasil tem a Globo o Jornal Globo tem a Rede Globo tem a Globo sei lá da TV a cabo tem um monte de coisa e a Globo o pessoal já fala mal dela desde a época do PT até antes na verdade todo mundo falava mal da Globo falar mal da Globo é um discurso fácil a mídia mainstream era pelo menos agora está perdendo força está perdendo força bastante porque o Bolsonaro manda não assistir a Globo o pessoal obedece muito mais do que o Lula na época que ele dizia que a Globo era o problema os marinhos etc na verdade fala até hoje aquela entrevista que ele deu na cadeia ele continuou xingando a Globo e assim a Globo não é santa nem um pouco santa os outros veículos de mídia também não são nem um pouco santos e o Lula eu acho que ele está enfim ele continua com esse disco de atacar a Globo a esquerda também continua com esse disco e agora a Globo é atacada pela esquerda e pela direita só que a direita está sendo muito mais eficiente em minar a Globo e sem querer passar pano para todos os defeitos da Globo a Globo é 475 vezes melhor que a Record o jornalismo da Record é sensacionalista a maior parte do jornalismo científico da Record é Fajuto e a Record é dominada pela Igreja Universal que é uma Igreja Neopentecostal que é criticada inclusive nos meios protestantes porque ela tem essa teologia da prosperidade aí que é uma enganação ela é uma enganação para arrancar dinheiro de pobre para lavar o cérebro das pessoas e que mais atrapalham o Brasil do que ajudam tem um partido político que é o PR que tem o Crivella que também atacou a Globo recentemente teve aquele vídeo do Crivella que eu vi compartilhado mais de uma vez em que perguntaram para ele sobre o problema das enchentes sobre o problema da violência ele tergiversou mudou o assunto para o trânsito que não tinha nada a ver com aquilo e ainda saiu xingando a Globo e eu vi as pessoas compartilhando aquele vídeo como sendo uma vitória do Crivella sendo que ele como a gente fala em São Paulo uma alufoa perguntaram a maçã para ele ele respondeu abacaxi e saiu ainda como vitorioso é bem sintomático esse tipo de coisa então é bem perigoso para mim essa questão da Igreja Universal como eu falei no outro podcast no podcast lá da Folha eu acredito que o próximo presidente ou pelo menos o seguinte de 2026 vai ser um pastor evangélico e talvez ligado ao Universal não sabemos a Universal também não está com tanta força entre os neopentecostais mas que entre outro e óbvio o apoio do Edir Macedo foi barganhado por muito tempo o Edir Macedo apoiou o Lula apoiou a Dilma e agora está apoiando o Bolsonaro então também desta água todo mundo bebeu mas isso é bastante preocupante quando você vai olhar que atacar a Globo é dar força para a Record e a Record é muito mais perigosa é muito pior vai fazer todo mundo sentir saudade da Globo quando a Record assumir as lideranças todas e tal ela já está muito mais rica que a Globo pelo menos em questão financeira e tal enfim quando a Record aprender a fazer as coisas direito que é uma coisa que a Globo sabe o pessoal vai sentir falta da Globo vai por mim então a Nidia está sob ataque e as universidades estão sob ataque e curiosamente o Olavo tem esse recalque dele com relação à universidade porque ele nunca foi bem quiso na universidade nunca conseguiu entrar na universidade até porque ele só fez até a quarta série ele fez o ensino fundamental ou nem concretizou o fundamental então ele tem esse recalque e contra a mídia também porque ele trabalhou em praticamente todos os veículos de mídia aqui do Brasil quando ele estava aqui e ele foi mandar-lhe embora de todos eles porque ele era um barraqueiro de primeira qualidade aliás, isso é uma das características mais uma das maiores idiosincrasias do Olavo ele ser barraqueiro bastante barraqueiro então ele tem essa raivinha da mídia e da universidade então esse discurso de combate ao marxismo cultural caiu como uma luva para ele já combater aqueles um ambiente que o rechaçou e o outro ambiente que ele nunca conseguiu entrar então quando você vê que a mídia e a universidade estão sob ataque a academia científica e a mídia deveriam se unir nesse momento deveriam fazer um conjunto e infelizmente você tem aquela briga eterna entre a mídia e a academia científica eu discuti isso em um vídeo meu do meu canal de 2016 que eu falava dos problemas do jornalismo científico no caso eu falava só do jornalismo científico não falava dos outros e até o Reinaldo Lopes o meu colega de livro do livro Darwin Sem Frescura o Reinaldo fez uma resposta para mim porque ele é jornalista trabalha na Folha e ele acabou complementando o assunto na verdade não foi nem uma treta ele complementou o assunto foram muito boas as ponderações do Reinaldo e nesse complemento do assunto a gente abordou então eu não vou abordar aqui de novo então você tem sim um problema que faz com que vários pesquisadores não queiram falar com a mídia com que várias universidades tenham problemas com a mídia a gente tem um problema de que nem todas as universidades tem um corpo de mídia próprio que seria o ideal então é claro tirando os cursos de jornalismo que estão dentro das universidades mas a parte disso você tem aí esse problema das universidades e a mídia e no momento que deveriam se unir e aí entra um problema que aconteceu comigo eu fiz esse podcast lá no Ilustríssima da Folha e o pessoal colocou no título do podcast uma frase que eu falei no podcast que eu vou explicar porque eu falei que era que os concursos das universidades selecionam sociopatas ou ajudam a selecionar sociopatas e de fato ajudam eu vou mais pra frente falar porque eu disse isso não vem ao caso agora nesse momento mas eu fiquei bastante puto na verdade eu acho que eles me sacanearam grandão porque essa frase fora de contexto e falada de uma maneira inclusive de maneira muito mais séria quando eu falo ela tem um peso quando está escrita tem outro peso então no caso é muito peculiar porque geralmente é o contrário quando você fala o peso é maior do que quando você escreve nesse caso dessa frase quando você escreve o peso é maior então eu acho que foi uma sacanagem vários professores vieram reclamar sobre essa frase pra mim alguns nem ouviram o podcast outros ouviram e também não gostaram do que eu falei e eles tem todo o direito de ficarem putos eu preciso me desculpar com relação a isso eu preciso complementar o que eu disse ainda que eu continue com essa opinião com relação aos concursos públicos que entram com professores mas eu vou apontar isso daí ponto a ponto agora então levando em conta que a gente tem que se unir a universidade junto com a mídia que a mídia tem que parar de sacanear os professores e pra isso os jornalistas vão ter que abrir mão de algumas coisas que eles consideram muito caras porque não vai ter jeito o jornalista não é cientista talvez pelo menos 99% deles não são então a gente precisa ter sim cuidado com relação a essas coisas pra não gerar um malefício maior do que um benefício como aconteceu exatamente agora com a Ilustríssima eu como novamente eu fiquei muito puto no momento mas o erro também foi meu porque a frase foi dita por mim eles não inventaram eles apenas foram bastante insensíveis e acabaram estragando bastante aí uma realidade que está bastante tensa agora nesse governo que está perseguindo universidades e perseguindo a mídia então vamos falar um pouquinho aí sobre os problemas da divulgação científica na universidade porque a universidade está descolada da população porque a população me surpreendeu essas manifestações porque eu achei que elas iam ser mais pontuais aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas muita gente que não é das universidades foi nas manifestações eu achei uma coisa bem bonita porque a universidade ela é famosa por estar descolada da realidade da população eu até falei que essas manifestações foram um pouco parecidas com as de 2013 a galera vem me criticar mas eu acho que nesse ponto há uma semelhança com aquelas manifestações dos 20 centavos como o Cauê Moura falou lá na música dele Osimandias é um dos 20 centavos mais caros da história e outra coisa que eu falei naquele meu vídeo também foi que eu recomendei o vídeo do Gregorio do Vivi lá do Greg News sobre os cortes da educação eu acho que o Gregorio mandou muito bem nesse vídeo e a galera tem raiva do Gregorio mas eu gosto muito do Gregorio ele sempre me tratou super bem ele sempre foi um amor de pessoa e eu acho que no Greg News ele mais acerta do que erra tem muito erro mas tem muito acerto também e nesse vídeo ele acertou mais do que errou aliás eu não vi erro nenhum dele nesse vídeo sobre educação mas eu vi semelhança nas manifestações em prol da educação no que diz respeito a manifestação dos 20 centavos porque era uma coisa que não afetava todo mundo e ainda assim o pessoal comprou a bronca e não só a motivação ter escalonado entre a população uma motivação que antes seria muito particular e ter escalonado com uma semelhança com o movimento dos 20 centavos eu acho que também acontece com o desespero do governo tentando fazer alguma coisa para compensar essas manifestações então por exemplo na época dos 20 centavos o Alckmin e o Haddad que eram respectivamente prefeito e governador de São Paulo mesmo sendo de partidos opositores um ao outro os dois estavam governando no mesmo lugar então eles precisavam se unir e eles suspenderam revogaram o aumento das passagens que foi momentâneo e depois foi até maior o aumento mas aí como não teve o apoio popular nem a manifestação nem toda a mobilização eram outros tempos um ano depois aí ninguém falou nada então agora também você vê que o governo essa medida do Paulo Guedes aí de falar que não a gente vai colocar parte da multa da Petrobras para o Ministério da Educação essas manobras do Paulo Guedes nitidamente ou as explicações lá do 3,5 do Weintraub todas essas coisas são explicações já com um certo medinho das manifestações e querendo que elas se esvaziem então tentando ganhar na narrativa que é uma coisa que eles fizeram durante as eleições e que agora talvez não esteja colando tão bem e não sei eu acho que ainda está colando bem mas talvez não com tanta força quanto das outras vezes e tentar fazer também uma compensação para aqueles que não estão se convencendo então isso com certeza já é uma semelhança pelo menos com as medidas paliativas que foram feitas lá em 2013 óbvio que todo o resto é diferente então teve gente que falou que a minha comparação era esdrúxula ou espúria e enfim eu continuo mantendo essa comparação pelo menos nesses pontos que eu falei pode não ser tão relevante para os outros eu acho que há uma certa relevância tirando essa exceção a regra esse tipo de fenômeno que até agora eu não sei explicar por que a maioria das pessoas não sabem o que acontece na universidade as pessoas não sabem que é feita pesquisa na universidade pesquisa acadêmica do Brasil é 95% feita nas universidades públicas não nas universidades particulares como o nosso presidente deixou a entender o Bolsonaro ele é o representante do povo o mais representante ainda ele representa o senso comum e a ignorância do povo ele não sabe nada Bolsonaro não sabe absolutamente nada ele é completamente ignorante no que diz respeito a ciência e ele foi visitar o Mackenzie viu lá uma pesquisa que eles estão fazendo com grafeno ele pressupôs que o Mackenzie faz ciência e que as universidades públicas não fazem mas se você for olhar isso é uma ignorância que boa parte das pessoas tem mesmo o presidente na verdade reflete isso 95% mais até da pesquisa no Brasil é feita em universidades públicas o Mackenzie se não me engano não estou falando que a qualidade da pesquisa do Mackenzie é ruim de jeito nenhum eu acho que até uma pesquisa de boa qualidade esse negócio do grafeno é bem importante não vamos menosprezar não só porque o presidente ficou tarado com grafeno mas boa parte da pesquisa do Mackenzie se não me engano são 3 linhas de pesquisa que o Mackenzie tem gente você vai na USP tudo bem a USP não é federal é estadual mas você vai na USP cara qualquer prédio qualquer prédio bondo da USP tem 10 linhas de pesquisa se não for prédio de aula se for prédio de pesquisador tem mais de 10 a pesquisa feita em universidades privadas no Brasil é irrisória em quantidade a única universidade privada que tem vários estados que tem tradição de pesquisa e isso tem a ver com o fato dela ser católica também é a PUC é isso as outras universidades particulares não fazem pesquisa o Mackenzie faz pesquisa com pouquinha coisa a PUC faz uma pesquisa de qualidade e até grande e o resto não faz pesquisa não faz pesquisa o resto só dá aula das outras universidades a universidade pública não a universidade pública faz pesquisa o povo não sabe disso a universidade vive numa bolha e não há comunicação com a sociedade por isso que eu me surpreendi dessas manifestações terem tido tanto apoio popular o que acontece a melhor maneira de você ter esse contato aumentado são as pessoas saberem o que a universidade faz a pesquisa que a universidade faz e isso só é possível com divulgação científica e é por isso que é importante falar os pontos em por que que a universidade peca e tem dificuldade de fazer divulgação científica e é isso que eu vou falar agora são quatro pontos que eu separei de por que que os acadêmicos têm dificuldade de fazer divulgação científica o primeiro ponto primeiro ponto não há tempo os acadêmicos não têm tempo de fazer divulgação científica as universidades públicas funcionam como um tripé o tripé essencial que é pesquisa ensino e extensão extensão entenda que é a comunicação com a sociedade é você trazer algum benefício direto para a sociedade inclusive para justificar o gasto do dinheiro público que é feito esse negócio da extensão ela é esquecida pelas universidades por motivos que eu já vou explicar eu acredito eu acho que foi proposital não foi sem motivo e exatamente por isso esse tripé da universidade acabou virando uma mesinha uma cadeira de dois pés e o pessoal esqueceu que uma cadeira de dois pés não fica em pé uma mesa de dois pés cai no chão e agora vai aprender do jeito mais duro mais difícil mais doloroso os pesquisadores não tem tempo porque o que acontece o pesquisador aqui no Brasil ele é professor pesquisador e tem que ser o responsável pela extensão além do que boa parte dos institutos federais das universidades federais cobram desse pesquisador que ele ocupa também cargos administrativos lá dentro então chefe de departamento diretor coordenador de pós-graduação coordenador docente sei lá o que tipo tudo isso toma tempo que horário que o cara vai fazer isso o cara ou a professora ele tem que fazer da aula muitas vezes ocupa uma uma carga horária muito grande não tem tempo nem de fazer a própria pesquisa quem acaba fazendo como eu falei são os alunos de doutorado mestrado os auxiliares de pós-doc e que hora que ele vai fazer a extensão o certo seria você ter uma divisão entre os profissionais você ter vários profissionais diferentes como a Suzana Herculano Hauser falou você não tem a profissão de pesquisador no Brasil salvou outros institutos de pesquisa que estão morrendo a mingo também aqui pelo menos no estado de São Paulo tem vários quando você vai ver o pesquisador não necessariamente deveria ser professor você tem ótimos professores que estão fora da academia científica fora das universidades públicas porque não são bons pesquisadores então eles não são contratados não passam no concurso e você tem ótimos pesquisadores que são os maiores especialistas da área que não sabem da aula então isso é uma coisa muito complicada muito problemática enfim você só sanaria esse problema dividindo esses profissionais chamando mais profissionais uns para ser professor uns para ser pesquisador é muito legal você ter uma aula com o maior pesquisador com o pica das galáxias na sua área na área que ele está dando aula mas às vezes o cara não sabe se comunicar com ninguém a aula dele é uma porcaria ele só pede para dar seminário então é uma coisa complicada talvez devesse realmente dividir essas atribuições dos professores eles não aguentam isso então é uma coisa bem complicada esse é o primeiro ponto não há tempo de fazer divulgação científica nas universidades então esse é um ponto que eu negligencio muito quando eu falo e isso daí é uma coisa que eu preciso me desculpar também eu falo às vezes mas eu acabo esquecendo de vez em quando segundo ponto falta de valorização no trabalho da divulgação científica nas universidades quando você vai ver ninguém dá valor para divulgação científica nas universidades a universidade em si como instituição não dá valor como eu falei o tripé que é esquecido o terceiro pé e as mesinhas vão cair no chão então a coisa precisa ser feita de uma maneira que valorize a divulgação científica dentro da universidade por exemplo a divulgação científica não conta com progressão de carreira não conta então o pesquisador ele que faz divulgação científica se ele for apresentar isso para progressão de carreira ele não vai contar ponto nenhum se você apresenta que está fazendo divulgação científica em concurso o pessoal dá risada de você pesquisador que faz divulgação científica e que às vezes pesquisa menos e divulga mais sofre bullying na universidade as pessoas não dão valor isso está institucionalizado isso daí é uma coisa uma cláusula que apesar de não ser externalizada ela é na prática o que acontece formalmente ninguém fala que ninguém liga para divulgação científica o pessoal tem uns discursos super bonitos mas não é uma coisa que se configura na prática ninguém quer fazer divulgação científica e quem faz é sacaneado ainda por cima uma pessoa que eu não vou falar obviamente também para não constranger passou agora recentemente num concurso para professor de universidade pública e no concurso ela falou a pessoa falou que fazia divulgação científica foi sacaneada também o pessoal ficou falando você vai ter tempo de fazer as suas atribuições de pesquisa e aula fazendo essa divulgação que você faz esse trabalhinho que você faz então se ninguém dá valor também é aquela coisa é se trancar dentro da torre de marfim porque internacionalmente só o que conta é publicação pesquisa e o resto não vale nada então é complicado isso daí é complicado agora que alguns pesquisadores acordaram não são todos mas alguns acordaram dá aquela febre de divulgação científica não tem agora um congresso na área acadêmica que não fala de divulgação científica virou como aquele canal que eu gosto muito as meninas do Nunca Vi Um Cientista é um canal bem legal elas falam agora divulgação científica que é a nova paleta mexicana todo mundo só fala disso todo mundo só comenta disso e é um problema porque ninguém sabe fazer divulgação científica nesse ponto eu já vou falar disso e o pessoal que fazia divulgação científica dentro da casa de mim sempre foi sacaneado agora o pessoal está lembrando mas não basta só você lembrar chamar para uma mesa redonda e falar parabéns mudar esse pensamento você tem que mudar a parte institucional divulgação científica tem que ser valorizada do ponto de vista de pontos para progressão de carreira em concursos tudo isso a FAPESP aqui em São Paulo valoriza a divulgação científica ela separa uma parte de projeto temático por exemplo para fazer divulgação ninguém nem sabe o que usar com aquela verba sabe e isso é insuficiente enfim então esse é o segundo ponto você tem sim um problema de aceitação da divulgação científica na academia e isso passa por aquilo que eu falei no podcast da Ilustríssima isso passa porque os concursos eles selecionam só pesquisador e o pesquisador às vezes ele tem problemas de sociabilidade por isso que eu falei que era um sociopata obviamente que eu estou vulgarizando a palavra não é do ponto de vista psiquiátrico um sociopata alguns são inclusive alguns são até psicopatas mas você não tem como selecionar você não seleciona na academia científica traços que ajudem eles a lidar com gente ainda que eu não saiba como fazer isso em um concurso mas você só seleciona basicamente currículo você pede pra ele dar uma aula lá mas o cara vai dar uma aula pra três negros você seleciona currículo só baseado nas suas experiências de pesquisa sendo que a coisa que o pesquisador mais vai fazer é lidar com gente dentro da minha experiência eu não conheço quase ninguém que não tenha se traumatizado com o pesquisador seja o orientador seja o chefe de departamento seja o diretor justamente pela falta de condições de lidar com pessoas como é que essa criatura vai fazer divulgação científica sabe como é que vai fazer qualquer outra coisa você tem sim um problema na área de concurso eu conheço pessoas que nunca deveriam ter virado professor mas sabe nunca nunca é nunca pessoas completamente inadequadas pra viver em sociedade que dirá pra você dar poder na mão deles sabe são vai aquelas pessoas que a vida inteira viveram como em céus e hoje e hoje tem poder e enfim acabam arbitrando sobre coisas que eles nunca poderiam arbitrar e tem abuso né eu já comentei inclusive sobre a questão de abuso moral e sexual na academia científica né então isso é um problema grave a ser resolvido isso daí não é uma coisa uma coisa banal ou uma coisa desimportante tá então justificando o que eu falei né e eu novamente peço desculpa se simplifiquei muito a coisa mas eu não tô errado não viu isso daí é uma coisa que obviamente não pega todo mundo não vamos generalizar talvez não pegue nem a maioria esse foi o meu recorte de vida e o recorte de vida das pessoas que eu conheço se você tem uma experiência diferente por favor compartilhe conosco compartilhe comigo principalmente porque eu tô interessado em ouvir ou em ler então beleza segundo ponto segundo problema terceiro problema falta de know-how que também se mescla com o segundo né se você é uma pessoa que não sabe nem se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor na sala do café como que você vai se comunicar com o público tá muitos pesquisadores mesmo com o tempo e mesmo com o incentivo mesmo com o dinheiro não conseguiriam fazer divulgação científica porque não sabem o que fazer tá vai ser se for fazer vai ser uma vergonha vai ser ridículo né não vai saber fazer não tem talento ninguém é obrigado a ter talento pra se comunicar na divulgação científica eu conheço gente que são pessoas extraordinariamente amáveis fantásticas incríveis fofas assim fantásticas dentro da academia científica que se for fazer divulgação científica vai ser um fiasco sabe mesmo eu se for entrevistá-los um dia eu vou ter um certo trabalho pra conseguir transformar isso numa coisa prazerosa pro público então eu não espero que todas essas pessoas façam eu espero que elas incentivem quem faz incentivem nós que já somos produtores de conteúdo incentivem seus alunos a fazer bole maneiras de fazer porque você não precisa fazer só na internet hoje o pessoal fala que divulgação científica é na internet e tal gente divulgação científica na internet é uma fatia e nem é uma fatia tão importante como eu falei no meu último vídeo lá sobre se eu tô fazendo tudo errado a divulgação científica de formiguinha que é aquela feita na frente pessoalmente seja visitando escolas seja numa exposição de museu seja bolando alguma atividade na rua sei lá com o povo elas são muito mais efetivas você toca muito mais as pessoas de maneira muito mais intensa do que na internet que você alcança muitas pessoas mas não necessariamente com a intensidade ou com a profundidade necessária então tem N maneiras de você fazer divulgação científica você não precisa ser um ótimo comunicador de internet você pode ser um comunicador em outras instâncias ou você pode incentivar seus alunos a fazer isso ou você pode ajudar por exemplo escrevendo fazendo livro de divulgação mais ou menos como eu fiz também agora com o Reinaldo e outros também estão fazendo então eu acho que o know-how também falta e a gente abre portas também para o pessoal usar a nossa expertise eu não sou uma mídia tradicional eu trabalho um pouco com mídia nesse sentido mas por exemplo o Blablalogia que é um canal que a gente tem que é justamente em parte para isso ele é pouco procurado pelos cientistas a gente até fala às vezes em palestras já fiz isso com o Emílio várias vezes a gente saiu para falar em palestras se vocês quiserem manda e-mail para a gente o e-mail é blablalogiaoficial arroba de e-mail.com vou repetir blablalogiaoficial arroba de e-mail.com manda uma mensagem para a gente fala qual é a sua pesquisa e a gente publica faz um vídeo o Emílio é ótimo em fazer isso ninguém manda e-mail ninguém manda ninguém manda falando estou pesquisando isso estou fazendo aquilo às vezes até tem verba FAPESP ou verba de alguma FAP para fazer isso a verba estamos aceitando estamos aceitando ninguém está reclamando não então eu acho que falta também não só o know-how deles e falta aproveitar quem tem o know-how que somos nós nós do Science Vlogs nós dos divulgadores científicos da internet ou mesmo do Science Vlogs ainda que hoje pouca gente leia ainda tem alguns blogs que são acessados como eu falei naquele meu vídeo sobre se eu estava fazendo tudo errado a maneira de fazer divulgação científica ela varia de área para área então a divulgação científica da física é diferente da biologia que às vezes uma coisa pode ser eficiente em física e na biologia não a divulgação científica feita em áreas de biológicas é diferente da de humanas que é diferente da de exatas teve agora uma hashtag no Twitter que foi inclusive um cara do Science Vlogs que iniciou e essa hashtag era sei lá minha pesquisa minha balbúrdia alguma coisa assim que era para tentar em um tweet mostrar para as pessoas o que você faz da pesquisa qual a pesquisa que você faz e algumas pessoas falaram coisas que são aplicadas imediatamente relevantes para a população sei lá vacinas enfim desenvolvimento de tecnologias novas e tal e o pessoal de humanas que trabalha com coisas mais teóricas ou que tem uma aplicação mais a longo prazo ou que eventualmente tem alguma coisa que é difícil explicar a aplicação daquilo porque aquilo vai ter relevância em áreas mais sei lá em áreas que vai demorar mais ou então que as pessoas percebem menos foram massacrados o pessoal que fez os tweets de áreas de humanas foi massacrado a ponto de enfim as pessoas justificarem os cortes na ciência por causa disso porque o pessoal falou tá vendo como tem coisa inútil e tal isso é uma coisa bem complicada e uma coisa bem triste porque o que demonstra esse tipo de coisa é que o pessoal de humanas não tá sabendo divulgar a própria pesquisa não tá sabendo e sabendo das particularidades desse tipo de pesquisa que às vezes você tem que avaliar um livro tem dissertação de mestrado que é avaliação de um livro é avaliação de um contexto é avaliação de uma linha de pensamento de um autor como se justifica um gasto de dinheiro público disso obviamente que a maioria dos alunos nessas áreas não tem bolsa esses laboratórios são muito baratos de se manter nem um laboratório são salas de estudo então isso é uma coisa que gasta pouco dinheiro público aquela justificativa do governo de que ia tirar grana dos cursos de sociologia dos cursos de ciências políticas é meio besta porque esses cursos são praticamente gratuitos para o governo paga luz água e nada que seja diferente de outros prédios das instituições então quando você vai ver essa realidade com certeza isso é uma falha na divulgação que talvez seja porque ou é um assunto realmente difícil de mostrar qual é a utilidade aplicação direta para a população ou talvez seja um assunto que as pessoas não estudaram como fazer divulgação elas acham que tipo sei lá o que está acontecendo dentro do meio acadêmico é suficiente artes tem muito isso o pessoal de artes falam muito com seus pares e pouco com quem está fora então isso é uma coisa que tem que mudar e eu não tenho como ajudar as pessoas dessas áreas de humanas essas pessoas tem que enfim descobrir por si mesmas fazer reuniões sei lá tentar bolar alguma maneira que seja eficiente mas isso baseado em ciência no sentido assim estatística de acerto e erro a coisa vai ter que ser bem pensada porque senão ao invés de ajudar vai piorar as pessoas vão achar cada vez mais que os cursos de humanas não tem que ter ou financiamento não tem nem que existir que é um bando de baderneiro de balbúrdia e militantes e lacração e toda essa coisa que o pessoal fala então eu acho que isso tem que ser pensado estão falhando nisso isso é uma crítica que enfim deveria ser uma autocrítica isso não é fácil mas tem que arrumar um jeito sabe tem que arrumar um jeito que nem eu com o estudo de crocodilos fósseis do interior de São Paulo a minha justificativa teórica é entender um grupo que mundialmente é pouco conhecido ou pouco compreendido ou compreendido de maneira errada no meu caso que são a questão dos crocodilos apesar de que já está aumentando bastante a compreensão disso do ponto de vista mundial então é coisa de patrimônio da humanidade é uma coisa mais complicada de você fazer com que o cidadão médio entenda mas a longo prazo vão agradecer a gente agora uma aplicação prática mais imediata do nosso trabalho a questão turística ou mesmo a valorização de regiões não muito conhecidas então por exemplo a gente descobriu fósseis em cidades pequenas que podem explorar turismo enfim podem ter um reconhecimento até na autoestima dos cidadãos de falar pô a minha cidade é importante acharam um fóssil importante pro mundo aqui tá vindo gringo aqui pra ver esse bicho ou pra ver essas localidades ou a minha propriedade ou a propriedade do sei lá do Zé em Otoninho é bem interessante nesse sentido e isso é uma coisa que as pessoas conseguem perceber mais imediatamente então você vê que existe aí um retorno pra sociedade até o que eu faço no YouTube de alguma forma é um retorno pra sociedade então esse é o terceiro problema as pessoas não tem know-how e não estão sabendo aproveitar quem tem ninguém é obrigado a ter know-how e você tem o quarto problema que é aí sim a falta de interesse tem gente que cagou pra divulgação científica como eu falei tem professores que sofrem bullying porque fazem divulgação científica e os outros não e quem não faz é que é valorizado quem faz é considerado ridículo ah, vai ficar falando com criança vai ficar falando com esse povo bruto tem gente que vive como eu falei e não são poucos na Torre de Marfim alguns acordaram mas não foram todos e nem sei se foi a maioria que acordou ou é aquela coisa ou encontra algum divulgador em algum lugar e parabeniza mas porque a gente não está diretamente concorrendo com eles ou acha bonito parabenizar mas também não quer fazer nada pra mudar então tem sim muita gente que vive na Torre de Marfim que não ajuda e eu conheço divulgadores científicos novamente não vou falar aqui pra não constranger ninguém que receberam críticas violentas vindo de professores da própria área dessa pessoa dizendo que ah, você está entregando de bombejada aquilo que demorei 20 anos pra conquistar pra saber como se fosse assim eu atingi um patamar e não é pra todo mundo atingir você tem que ter sangue suor e lágrimas pra saber o que eu sei o conhecimento é uma coisa que não deve ser compartilhada é um troço bem egoísta que eu acho completamente fora do propósito da função do pesquisador mas tem gente que pensa assim e não é pouca gente então são pessoas que tem falta de interesse em divulgação científica que estão dentro da academia e essas pessoas são um problema uma mentalidade que precisa ser trocada ainda em vida dessas pessoas ou essas pessoas precisam ser trocadas porque isso é um problema muito grave e talvez eles não tenham noção do quanto eles estão atrapalhando ainda bem que tem muitos professores que menosprezaram a divulgação científica por tantos anos e agora estão acordando eu acho que era isso que eu tinha pra falar novamente me desculpe com todas essas confusões do negócio do sociopatia eu acho que a mídia e a universidade tem que se unir mídia não é divulgação científica é comunicação científica mas precisa haver uma união da mídia com as universidades porque agora estão todo mundo no mesmo barco e isso não se faz sacaneando os outros colocando um título num podcast que a gente participa de toda boa vontade com a galera então eu acho que isso é um problema que precisa ser corrigido isso é um problema que precisa ser consertado e enfim tempos sombrios estão vindo o Inter já chegou e a gente precisa de todo apoio possível então jornalistas e pessoas da mídia vamos dar uma acordadinha vamos ajudar o pessoal da universidade vamos colaborar entendeu e a gente tenta se juntar aí pra fazer tudo funcionar melhor eu peço desculpas se o que eu falei mais atrapalhou do que ajudou eu tenho certeza que sim eu peço desculpas também por ter feito dessa maneira num momento que talvez eu não devesse ter falado aquilo talvez ter falado de uma outra forma ou devesse ter guardado isso pra mim e deixado pra lá porque é muito fácil criticar a academia científica por não ter feito nada esses anos todos mas também temos que lembrar que o próprio sistema da academia não facilita eu tenho o exemplo do professor Bogiani lá da Geosciências que eu sempre cito ele reclama que ele fez muita divulgação científica vários projetos de extensão e ele nunca foi reconhecido por isso não mais do que na sala do café e ele apresentava isso pra progressão de carreira e o pessoal até devolvia as pastas pra ele ele falava isso aqui nem vale nada nem apresenta porque ele treinou os monitores do PETAR do Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira que é no sul de São Paulo divisa com o Paraná que hoje já teria sido destruído pela Votorantim se não fosse o trabalho dele dele e de outros profissionais mas você vê que não há um incentivo nisso daí então eu acho que tem que haver incentivo tem que ter uma ajuda aí pra todos pra quem faz divulgação científica o pessoal tá acordando mas ainda assim a gente tem que vencer várias barreiras entre elas os concursos pra professor que sim possuem várias falhas e tem sim esse problema de selecionar pessoas de valorizar só pessoas que não sabem lidar com o público ou que tem dificuldade até de lidar com outras pessoas da área tá certo? então tá aqui o meu meia culpa tá aqui um áudio bom eu espero que esteja bom sobre esse assunto falei tudo que eu tinha pra falar já cheguei em Campinas porque é uma horinha só pra Campinas então vocês vão ouvir tudo que eu tiver pra falar e tá colocado aqui eu acho que eu respondi as principais críticas que todo mundo fez eu acho que eu comentei os principais pontos acho que eu não deixei de comentar nada que eu já não tenha comentado no vídeo então um abraço pra vocês e falou adeus adeus tchau 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 Obrigado.